Presidente Otelino Neto, que preside essa casa e a mesa, deputados, deputadas, TV Assembleia, Rádio Assembleia, redes sociais, que nos acompanham nesse momento, cordial bom dia. Ocupo mais uma vez, tribuna dessa casa, desta feita, presidente, para conclamar a todos os deputados que, nessa data, no dia de hoje, e estou dando entrada de um projeto de lei de caráter legislativo, em que proponho e quero a solidariedade de todos e quero o compartilhamento de todos os companheiros deputados, para fazer uma justa homenagem àquele que foi uma das maiores expressões da cultura popular do Maranhão, o cantador de Buma Melboi, Humberto de Maracanã. E a maior homenagem que pode ser feita a um homem da envergadura e da importância que tem Humberto de Maracanã para a história cultural do nosso Estado, que extrapola os limites do nosso Estado, que representa um ícone da cultura popular do Brasil, que é referência de cultura popular no mundo inteiro, é imortalizar aquilo que já é imortal, mas chancelar, cumprindo o nosso papel, aquilo que já é imortal, que é a sua obra. Portanto, o projeto que apresento à Assembleia Legislativa do Estado, que tramita inauguralmente no dia de hoje, é conceder à toada Maranhão, meu tesouro, meu torrão, o caráter de patrimônio imaterial da cultura do Maranhão, dentro do âmbito das nossas prerrogativas e das nossas responsabilidades. Agora há pouco, eu conversava com a Maria de Maracanã, viúva e esposa de Humberto, comunicando a ela que iria apresentar no dia de hoje esse projeto. A Maria, naturalmente, que em nome de todo o batalhão de Maracanã, agradece a lembrança, agradece a justa do pedido que este deputado faz a essa casa e eu tenho certeza, deputado Ricardo Rios, que não nos faltará, não faltará a esse projeto o apoio unânime de todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado. Todos nós, conhecedores e reconhecedores da obra de Humberto, uma obra que durante gerações passadas e gerações futuras haverá de embalar os nossos São João, as nossas festas juninas. Eu quero pedir ao presidente, inclusive, que quando nós deliberarmos, quando a casa deliberar, que será chegada a hora de abrir as galerias para o povo, para que essa casa efetivamente seja a casa do povo, que em função da pandemia nós estamos em caráter restritivo, que nós possamos liberar o batalhão de Maracanã para avinçoar seus maracais, seus pandeirões, nós, o grito do seu filho, Ribinha, que tem uma voz de timbre muito parecido com o pai, para que a gente possa aqui, a partir do filho, eternizar o pai, que nem precisa. A sua obra o eternizou. Portanto, presidente, para encerrar, conclamo todos os deputados para que possamos votar. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, como patrimônio imaterial da cultura do Maranhão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.